E olha, agora o assunto é saúde, viu? Falta apenas uma semana para o fim da campanha nacional de vacinação contra a gripe. O problema é que alguns dos grupos que têm prioridade não estão procurando as unidades para receber a imunização. Deixar os profissionais de saúde satisfeitos não é difícil, mas cada um tem que fazer a sua parte. Em Arassatuba, eles andam meio chateados. É que bater a meta da campanha de vacinação contra a gripe deste ano está sendo uma luta. Tem um grupo prioritário que está pisando na bola. A gestante, que ela necessita de imunização. A puérpera, ela passa imunidade através da amamentação. E as crianças, que aí precisam estar com a imunidade garantida. Em números, a situação é a seguinte. Até agora, o total de doses aplicadas na cidade chega a quase 60 mil. Só que há uma semana para acabar a campanha de vacinação, esse número deveria ser bem maior. É que os grupos de gestantes e de mães que acabaram de ter os seus bebês não chegaram a 30% de imunização. Já os pais das crianças, entre seis meses e cinco anos, estão deixando para a última hora. Apenas 33% dos pequeninos foram vacinados. Até os professores não estão fazendo o dever de casa. Menos da metade se vacinou. E se não atingir a meta, que é de 90%, corre o risco de Arassatuba, na próxima campanha, ter uma diminuição no número de doses. Na verdade, é uma dose que não pode ser diminuída porque as pessoas estão no município. O que está acontecendo é que elas não estão indo buscar pelas vacinas. Em outras duas principais cidades da nossa região, a situação é diferente. Em São José do Rio Preto, o balanço da campanha, por lá, atingiu quase 87%. O grupo das mães que acabaram de ter seus bebês é que está no alvo dos agentes de saúde. Apenas 35% foram vacinadas até agora. Já em Presidente Prudente, o balanço parcial divulgado pela Vigilância Epidemiológica diz que o pessoal atendeu ao chamado para imunização contra a gripe. Já chegou a 87% e deve bater a meta nos próximos dias. Mais de 70 mil pessoas foram imunizadas. De volta à Arassatuba, está valendo qualquer estratégia que faça com que o grupo prioritário reaja. Porque o que está em jogo é a saúde. E dona Ilma, que trabalha há 8 anos aplicando vacinas, conta que pode vir se vacinar. Não dói porque é com carinho. A gente sabe que tem muitos casos por aí, então a gente pede para todo mundo que pode vir vacinar. Venham tomar vacina. Isso é importantíssimo. Lembrando, então, que a vacina contra a gripe não previne do coronavírus, mas acaba ajudando num possível diagnóstico, já que se a pessoa está vacinada, consegue excluir a possibilidade de gripe.